Mas sempre com o pensamento de começar pequeno, agir com toda a força e velocidade que a gente pudesse fazer, entregar o nosso melhor e conseguir rentabilizar. Esses são os pilares que acompanham o que a gente vem desenvolvendo dentro da mentalidade empreendedora. E uma coisa que a gente sempre busca nutrir em tudo que a gente faz é algo que eu aprendi com o meu mentor, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, que é a legitimidade. Sempre caminhar nos passos que você conquistou. Não é necessário aumentar, não é necessário fazer parecer ser maior quando é pequeno. E está tudo bem ser pequeno, porque quando for grande, vai ser grande com consistência. Então, isso é uma das coisas que a gente preza. Isso são coisas, são valores, são princípios que fazem parte, ou que fazem parte da mentalidade empreendedora e daquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo.